Quando a selva está em perigo O Igor é o pior inimigo que já enfrentámos Chamamos Maurício, o Pinguim Tigre O dever chama-nos E os super-heróis da selva Super-heróis da selva Ao trabalho Nunca percebi porque é que eles se separam daquela maneira Para depois se juntarem todos outra vez Eles estão super-equipados Maurício, sabes, isto é só um protótipo Ainda tens umas coisitas para melhorar Como o trem de atiragem, por exemplo Vemos lá embaixo E não pá, despinharam-se E são especialistas em artes marciais Não é melhor irmos ajudá-los, Gilberto? Ah, não De certeza que ele safa bem sozinho Ninguém se vai atravessar no nosso caminho para destruirmos a selva Ah, mas isso não é perigoso, chefe Destruir a selva Vamos dar uma coça a esta cola? Este ano Não vão encontrar super-heróis mais corajosos Não doeu nada É muito perigoso Mãe, não comeces Maurício, um justiceiro de penas Não dói Não doeu nada Com o olho de tigre Não dói? Agora já está a começar a magoar Os super-heróis da selva Com as vozes dos Dunman Não me digas Vou ficar o dia todo a olhar sem fazer nada Querem umas pipocas, é? Oh, sim, pipocas eram bestiões E brevemente nos irem mais E brevemente nos irem mais